Fala pessoal, admirador dos animais hoje fazendo visita aqui na casa do negão, olha Olha, nego do goi com patômica Chama Vem me fazer a live do Lidiano Aqui na casa do amigo aqui E aproveitando, olha o que eles fizeram pra nós aí, olha Olha a panelinha aí Eita, olha Panelona de sopa aqui O bichão tá agarrado ali já, olha Já tô travado, não esperar ninguém não, já tô esperando A turma chegando aqui, avante gente, chega Eita, bom demais Olha Renéci, tá perdendo aí, olha Tem condição Panelona de corra Olha quem fez ali, amiga Neves Oficial Vamos comer Vamos comer a sopa dela pessoal, olha aqui Panelona de sopa topada aí Ela tá me dando água na boca aqui Agora vamos ver primeiro que tá pra chão, né Poxa, na hora Eu vou até provar aqui logo Hummm Já tô de água na boca já Viu mano? Tá top viu pessoal, gostoso demais E qual que foi isso? É isso aí gente, deixa o like Se inscreve no canal E vamos começar opa É, se inscreve no canal, compartilha, né Peraí, peraí, interrompendo, olha Pessoal Quem tá aqui, olha Esse aí apareceu no vídeo Mas quem tá aqui, deixa ele com os chinelos todinho Tô correndo um monte de chinelo É, tem a partir que não vai aparecer no vídeo É, não, já deu uma chama mesmo Pessoal, curta, compartilha os vídeos aí Se inscreva no canal Nego do Goi com Padre Tom e Neves Oficial Liliana Souza, vida de casal de mãe Admirador dos animais, valeu Chama Mãe